Simbora? Ô gente, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra testar, minha gente. Eu falei lá nos meus stories, inclusive se não me segue lá no meu Instagram, me segue, vai estar passando aí, viz. Então, eu comprei um aparelhozinho que parece uma canetinha, aí eu postei lá nos stories, tal, falando, paz, meus comprinhas, bem blogueirite. Aí, gente, choveu no meu direct, aí choveu direct, falando sobre o assunto, perguntando se realmente funciona e tal. E eu vou testar hoje, junto com vocês aqui, se realmente funciona, se realmente presta, viu, minha gente? Apedidas, né, das meninas que me chamaram lá no direct, nossa, grava tudo que eu quero ver, se realmente funciona, que eu tenho interesse e tal. Porque, gente, não é todo mundo que tem, assim, questão de tempo e também, né, o tempo, money, de ir numa profissional, né, pra fazer aquele design, permanecer, né? A gente tem que ir sim, né, que realmente as profissionais sabem o jeitinho ali, o desenho certo, tá bom? Mas na correria, o que vai nascer ali, a gente quer ir tirando, né, com a pinça. Aí eu comprei nesse tudo, de, tipo, limpar, né, que ela serve pra isso, é pra fazer aquela limpa, né, na sobrancelha e tal. Ela não faz o design, o design, entendeu? Mas, assim, ela vai tirando, é como se fosse uma angeletezinha, sabe, na pontinha dela. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse foi o valor, até deixei pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui, ó, na outra câmera, na de trás, que eu gosto de gravar da frente, né? Aí, gente, ó, foi, custou 25 reais esse aparelhozinho, que ele é recarregável, tá bom? E olha só como vem, gente, que é o carregadorzinho dele. Ó, a embalagem vem em casa de Ica. Olha! Arraso, né, lindica? A embalagem. Ó, e aqui, gente, é tipo uma laminazinha que tem, que ajuda pra depilar, sabe? Com a canetinha. Esse formato aqui, é bom que ajuda, né, pegar bem, assim, os pelinhos, pra fazer, sabe? Bem, bem rente, sem destruir, né, o design. Certo que a minha, a minha tá toda destruída, toda arrebentada, que é o mesmo que faço minha sobrancelha. Tá toda desmatelada, viu, gente? Vou mostrar, assim, bem pertinho, sem não ver como tá toda cagada a minha sobrancelha. Mas, bom, vamos lá. Tá vendo? Aí, aqui, é onde carrega. Eu vou pra um lugar, assim, bem, que a luz pegue bem aqui na minha sobrancelha, pra vocês verem. Tá bom? Tô super ansiosa se eu fiz um ótimo investimento ou não, né? Vamos embora. Partiu! Bora, bora! Tô aqui com a escovinha de dentro, né, que eu gosto de pentear ela com a escovinha de dentro e também a pinça. Eu gosto de cortar a sobrancelha com essa pinçazinha, assim, sabe? Que eu acho que pega bem. Pronto. Então, vamos embora. Aí, deixa eu aproximar bem, né, pra vocês verem a situação da minha sobrancelha. Daí, o que é que eu vou fazer primeiramente? Vou cortar, né, como de costume. Pronto. Terminei de cortar. Não dá muita diferença, né, porque eu tenho medo, sabe, de mexer muito. Ficou a hora da verdade, gente. Vamos embora? Não funciona. Eu vou acelerar aqui o vídeo, vou fazer essa sobrancelha, deixar a outra sem fazer. Já volto pra mostrar pra vocês se deu diferença, tudo certinho, tá bom? Já volto, senão o vídeo vai ficar muito longo. Sério. Olha isso. Olha como ficou lindo, gente. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele ainda deixa tipo uns toquinhos ainda, sabe? Então, gente, ou seja, ele não tira bem na raiz. E eu sugiro pra vocês, quando for fazer, puxa bem assim, ó, deixa bem durinho esse couro daqui, que aí ele pega bem. olha a diferença. Juro pra vocês, não usei pinça de jeito nenhum. Eu só não fiz aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu vou fazer essa daqui e vou deixar acelerado o vídeo, tá bom? Pra vocês verem. Só que aí, meus amores, vou trazer vocês aqui pro banheiro, porque a luz aqui me ajuda demais e também por causa do espelho do banheiro. Porque eu tava usando outro espelhinho na mão e fica ruim, sabe? Pra me puxar, pegar aquele espelhinho que tem uma correntinha, sabe? Pra me pendurar na rainha grilada que eu tava usando. Só que aí não tava dando muito certo, não. Prontinho, coloquei aqui o tripé pra vocês acompanharem tudo. Vou deixar bem rapidinho o vídeo pra me terminar essa outra sobrancelha, tá certo? E eu já volto com o resultado final, queridinha. Tô toda feliz. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, o resultado final. Deixa eu aproximar, eu trouxe até a ring light também pra favorecer aqui a luz, peraí ainda, tem alguma coisa no meu nariz. Bom, pra deixar bem, sabe? Iluminado pra vocês verem. Tá bom? É porque a minha não tem o design mesmo, sabe? Mas pra quem tem, gente, isso aqui é uma maravilha, viu? Pra quem não tem tempo assim, chegou aquela semana que você tem que ir na design, né? Pra fazer a sua sobrancelha, pra ajeitar, arrumar. Nossa, na correria ali, bicho, só passa assim, é só alegria. Ó, deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Ele deixa um estoquinho? Deixa. Ele não pega bem na raiz, mas também a gente quer o quê, né? Mas facilitou a vida, ó, como deu totalmente a diferença. Vocês viram aí, né? Que eu fiz aí, em tempo real, só, só fiz com ele mesmo, viu? Não usei pinta. Fica pra vocês, testado e aprovado, viu, gente? Porreta. Amei muito, 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 gente. Porreta, porreta. Pode comprar. E no precinho, comprei por apenas R$25, não sei se em grosso fio, viu, gente? Eu vou falando pra vocês lá nos meus stories, vou contando pra vocês se deu engrossada no fio, sabe? Se cresceu mais, entendeu? Eu vou falando pra vocês tudo direitinho. E é isso, viu? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tô aqui apaixonada por essa caneta, gente. Um arraso, eu amei. Eu acho que foi o melhor investimento até o momento, né? Tô amando. Olha isso, Brasil. maravilhoso, né? Deixa o like de vocês se você curtiu esse vídeo, viu? Não esquece de lascar o dedo aí no joinha, tá bom? Se inscrever aqui no canal, bicho, se tu é novo por aqui, se inscreve aí no canal, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Deixa aqui os comentários de vocês, quem já usou essa canetinha, o que vocês acharam. Eu, particularmente, amei o cheiro e até o próximo vídeo.